Quero dizer que finalmente o Quarteto Bombasco vai se juntar de novo. Elas são poderosas. Nenhum táxi vai parar aqui. Eu estou comigo. Entraram, né? Vamos embora. Elas são sedutoras. Eu sou um tesãozão. Elas são curiosas. Você sabe o que a Marilu tem escondido dentro daquele quarto secreto dela? Elas são insaciáveis. Eu quero pegar pelo menos os cinco bafes. Nossa, aquele gato. Gato, gato, gato. Argentino, não entendo nada que ele fala, mas ele me deixa louca. Elas são tudo o que você quer ser. Você é linda, sexy e genial também. Espera, essa é a Tânia. Esposa desse imbecil. Não é nada do que você está pensando, Tânia. Controla essa primata. É que eu nunca vi três gordas juntas dentro do meu carro. Bora. Ai, ele está carregando o banco. Olha, olha, olha. Eu estou batendo o tempo. Porque são... Alcoolizado, eu me acho linda, gostosa e muito sexy. Gostosas, lindas e sexys. Breve nos cinemas. O senhor tinha 12 apóstolos. Eu quero só um. Eu estou precisando de sexo.